MÚSICA Lisboa não perde a sua beleza, não é? A sua poesia, mas é vista de uma forma muito especial. Eu fiz a música para um filme chamado Os Verdes Anos, que foi o primeiro filme que tentou abordar a realidade portuguesa, fora daquele tipo de pureta, que eram a maioria dos filmes até essa altura, mas procurou, enfim, focar a realidade. E serviu-se, o Paulo Rocha, serviu-se precisamente uma notícia de jornal. Era a notícia tágica de um indivíduo, um sapateiro, um rapazito que tinha vindo de uma aldeia para Lisboa e que, incapaz de se adaptar à vida de Lisboa, acabou por matar a namorada, cheio de ciúmes. Ele deu-lhe um tratamento especial e eu fiz a música. Ele tinha, era um processo quase mágico, ele tinha pegado na história e tinha ido ao cerne da história do que o filme ia ser. E há um lado amargo e lírico e desesperado, que era muito Lisboeta, após aquela paisagem, e os atores miraculosamente transformaram-se em personagens da música. Eu pus, o título que pus a estas quatro peças extraídas do filme foi Um Imigrante em Lisboa. E, portanto, vão ver aqui citações de música da aldeia, de canções nostálgicas, em que se procura exprimir o distanciamento da própria origem, não é? E uma canção que, segundo a minha sensibilidade, dá um pouco a ideia de uma certa melancolia dourada, que é a imagem que eu tenho dos ruas de Lisboa, dos jardins, dos grandes avenidas. E, portanto, vai ser um pouco a ideia de uma coisa que eu tenho aqui. O que é isso? 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 O que é isso?